Olá amigos investidores, tudo bem com vocês? Eu espero que você esteja muito bem, que você tenha tido um dia excelente, que nosso Pai Deus tenha te provido um dia excelente, beleza? Então vamos lá, vamos para a nossa análise diária. Meus amigos, seja muito bem-vindo, esse é o programa No Alvo. Meu nome é Luciano Souza, eu sou engenheiro mecânico e professor particular de investimentos para agendamentos de aula e lista de transmissão. Entre em contato pelo Número, disclaim todas as análises em cunho totalmente educacional, não devem ser seguidos, replicados ou tomados como base. Tudo bem? Opere com bastante consciência, tranquilidade, com termo técnico e caráter técnico. Certo? Certo. E na dúvida, não opere. Espere o mercado falar. Pessoal, Ibovespa na tela, mesmo que ando de ontem, só que hoje, branco. É uma estrela cadente, da mesma forma que foi ontem, novamente tentou romper a resistência de 81,700 e novamente não conseguiu. Volume mais baixo e o ABV batendo na média. Para mim, continua indefinido, não tem nada para fazer aqui. Bova 11, a mesma coisa, deixou ali um Doji. Icon, deixou um Doji. O Ix acionou o Harami, o Ifix de lado, o IFNC virou a média para cima, 9.4 de compra. Na verdade, acionou o 9.1 de venda, né? Acionou o 9.1 de venda e... Na verdade, era 9.4, né? Acionou o 9.4 de venda e acionou o PC de venda. Toca o baile. E a alta de hoje foi com o volume mais fraco. E match, novamente, meu, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 toques nessa 200 aí. O BV já dando divergência, volume fraco, terceiro dia consecutivo que deixa aqui uma estrela cadente. Acredito eu que se o papel romper essa região de cima para baixo, ele chama a venda com mais vontade. Beleza? IMOB, 11% de alta? Ah, na semana, né? Deixa eu mudar aqui para o dia. Ah, não, está ali no dia já. 0,47. Aqui no IMOB a gente tem a seguinte situação. O ativo veio de uma toada, bateu no 61,8 e... Boa, sentiu. O volume está forte, o ABV está rompendo a média de 9 períodos. Vamos esperar amanhã para ver o que ele vai fazer. Small, alta de 1,18. Está acima da 20 ali, volume está bem alto. O ABV subiu com vontade, já rompeu a 9 ali, está rompendo inclusive a 21. Fica de olho aí nas small caps. Dólar, queda de 2,82, 1,15%, né? 1,82 na semana. Ok, bateu na 20, né? Bateu na 20 aqui. E não ativou o piercing line, porque não rompeu a máxima de ontem. E continua aqui com o PC de compra armado, caso rompa esta máxima aqui, nós teremos um PC de compra. Beleza? O índice futuro, alta de 0,88%. Doji, encravado aqui, não passa, não vai, não anda. Esperar ele fazer aí o que tiver de fazer. Taxa de juros misto hoje, alta na ponta curta. Queda, queda mais forte lá na ponta longa, mas de toda forma, dei foot, bateu na LTA aqui e deixou ali um martelinho invertido. Boi gordo, segue firme, está indo lá rumo às resistências. Milho, está de ladinho. O candle hoje é um spinning top, né? O que não muda nada. Spinning top no meio do gráfico não significa nada. O ouro, queda de 0,76, apesar disso tem um candle branco, porque fechou aqui e abriu aqui. Bateu na média, deixa aqui um, não acionou 9,4 de compra, não dá para deslocar gatilho de 9,4, tá? Então, continua o acionamento aqui. Beleza? Blue Chips, Ambev. Ambev continua ali, está tentando se segurar nessa LTB, hoje abriu com gap, só que o volume está muito fraco. B3SA, queda de 0,20, acionou o estrelacadente, toca o baile. Banco do Brasil, continua ali encravado entre a 9 e a 21, volume mais alto. Deve explodir para algum dos lados, Banco do Brasil, já, já. BBDC4, bateu ali de novo na região de resistência, volume fraco. Itaúsa, qual a necessidade de passar com essa velocidade, com esse ronco, né? Itaúsa, volume muito fraco, 2Gzinha. E Tube, está se segurando ali naquela LTA como pode, né, pessoal? Está se segurando ali para o lado que rompeu, acredito que anda forte. JBS, sem novidades, né? Bateu algo, check. Lojas Renner, está ali na LTA, viu como não rompeu a mínima de ontem? Então, a gente não tem o que fazer. Aquilo que a gente conversou esses dias atrás, espera o mercado falar o que vai fazer. Se não fez, não tem o que fazer. Vale frisar que o ABV já está mais alto do que os topos anteriores. Então, ponto positivo aqui na Lojas Renner. Magazine Luiza, queda de 2,86. Comentamos disso ontem, né, região de resistência. E é isso aí, deixou aqui um Dark Cloud Cover. Pode ser, inclusive, um topo duplo aqui. Quanto que vai ser um topo duplo? Se rompido essa mínima aqui de 53,80. E se romper essa mínima aqui de hoje, de 56,90, nós teremos o acionamento Dark Cloud Cover. Beleza? Aí nós temos Petro 3, alta de 3%. De novo, bate na resistência, não consegue fechar acima, fecha abaixo. Deixou ali uma estrela cadente, foi na banda e voltou. Volume muito fraco ontem e hoje. E a Petro 4, alta de 3,2%. 3,32, está fora da banda. Volume mais fraco. O ABV não está conseguindo acompanhar essa toada do papel. Então, muito cuidado aí quem está em Petro. Vale, 0,11. Foi fora da banda, fechou dentro da banda? Quanto é que fechou a banda aqui? A banda ficou em 52,51. E o papel fechou em 52,50. Sim, fechou dentro da banda. Perdeu a mínima amanhã. Fecha fora, fecha dentro de Bollinger. E WEG, 3,38. Bateu lá na cabeça do pivô e volta a cair. Não consegue andar, né pessoal? O papel está fraco demais. Carteira do Ibovespa, maiores altos e maiores baixas. Maiores baixas, Beto. Deixou ali 1, 2, 3. Cuidado para isso aqui não ter um C13 Montanhas. E está com o cara que vai ser o ABV já descendente. Se perder essa 21 aqui vai chamar venda. Deixou aqui um Harami de venda. E boa. Suzano, sem novidades, está no alvo. Tem espaço para vir mais. Lojas Americanas, deixou o topo duplo. A gente comentou de toda essa movimentação. Deixou uma Tweezers aqui de topo. Volume bem alto, ABV descendente. Marfrig. Tocobal, ele está seguindo. Tem alvo para bater lá para baixo. Sabesp. Bateu na linha de referência e voltou. Bonito movimento. CSNA. É um Dark Cloud Cover. É um Dark Cloud Cover. E foi acima da resistência e voltou. Amanhã, se perder essa mínima aqui, tem que ficar de olho. Raipera. Região de fundo, nada para fazer. Equatorial. Bateu ali na LTB, que agora serve como referência. E entrou compra. Ficar de olho nela para amanhã. Embraer. Energias Brasil, aliás. PC de venda acionado. Virou a média para baixo. Via varejo. Está na média. Está de lado aqui. Não sabe o que faz. Perdeu o volume total. JBS já falamos. E Cielo. Acionou 9.4 de venda e acionou o PC de venda. Beleza? Falando das maiores altas do dia. Azul rompeu a LTB. Bonito movimento. Lembra que eu deixei até o alarme aqui? Não acionou. Então, não tem o que fazer. Volume hoje gigante. Azul gigante. O BV deu uma guinada forte hoje. Rompendo, inclusive, topos anteriores. Rompou a LTB. Ah, Luciano. Isso aqui se assemelha a uma estrela cadente e tal. Sim. Então, vê a movimentação de amanhã para ver o que o mercado vai fazer. Gol. A mesma coisa. Fora da banda voltou. Aqui tem uma região de resistência muito mais nítida. E RBR bateu na média de 9. Ainda vou de galinha, principalmente pelo volume fraco, mostrando que é ambiente corretivo. CVC bateu no 61.8 e voltou. Volume bem forte. Eco rodovias. Mas ainda não tem nada aqui. Quem está dentro do papel não tem motivo para sair. Quem está fora ainda não tem motivo para entrar. Eco rodovias. Passou 61.8. Tem uma simetria em V aqui. Qualicorp. Está vindo. Acredito que vem até a 20 aqui. Virou a média para cima. O volume não está acompanhando. Por enquanto pode ser um PC de venda. BRML. Passou da 20. Deixou ali um spinning top. Bateu ali na região do 9.78. Dá até para pensar em uma simetria em V. Batendo aqui nessa LTA, que agora vai servir como resistência. Fleury. Deixou aqui uma Tweezers. Virou a média para cima. O BV bateu na 9 ali. E vamos ver amanhã o que o mercado vai querer fazer. E a Cirela bateu na LTA, que agora serve como resistência. Bateu na 20. Deixou aqui armado um PC de venda para amanhã. O Ziminas rompeu ali aquele triângulo. O alvo desse triângulo, vamos ver qual é. Você vai pegar esse movimento aqui e projetar a partir daqui. Está quase lá. 5 com 18 e depois 5 com 83. HGTX bateu lá na região de resistência 14 com 90 e voltou tudo. Deixando aqui um Dragonfly. É um Dojili Bélula. Beleza? E se amanhã perder a mínima PC de venda. Beleza? Vamos falar do mercado lá de fora e depois eu volto para fazer os pedidos do Telegram. Não entendi aqui. Pronto. Tá. Então está aqui. Vamos lá. Começando pelo dólar. Fechou no 0 a 0 ali. Na verdade o de ontem, do dia 20, fechou com queda de 1,07. Deixa eu abrir as minhas médias aqui. Pronto. Bateu na média de 20. Vamos ver amanhã. EWZ 1,62 de alta. Bateu no 61,8 do movimento. Cravado. E deixou ali um Doji. Deixou um Doji e volume mais fraco. Ambev 3,83 de alta. Está querendo andar. Ambev. Está ficando bonito aqui o negócio. Vamos ver se ela consegue andar aí. Bradesco 3% de alta de lado. Nada para fazer. E Tube acionou o PC de venda. PBR Petrobras. Deixou aqui uma estrela cadente. Vamos ver amanhã como ela vai se comportar. A Vale bateu o alvo do movimento que a gente comentou. E está lá. Está no alvo. 9,34. Nasdaq. Fechou acima da LTA. Bonito o movimento da Nasdaq. E aí voltamos a pensar nesse pivô que ela deu aqui. Está lá. Está no alvo. 914. Por que esse daqui? Porque foi o primeiro da sequência aqui. Dá para considerar esse daqui de baixo? Então dá também. Sem problema. Foi pivô do mesmo jeito. O alvo seria lá. 95,24. Eu gosto de utilizar sempre o pivô. Aqueles que fica claro o movimento corretivo. Tipo aqui. Corrigiu aqui no 50%. Na LTA e voltou a subir. Então fica bonito o movimento. SP500. 1,67. Está ali na região de resistência. Tem que passar dali. Tem que passar dessa 200. Dow Jones. Mesma coisa. Tem que passar dessa resistência. Russell. Alta de 3%. Alta mais expressiva. Rompeu topos anteriores. Bonito o movimento. O VIX. 8% de queda. Se romper esse fundo anterior aqui. Tem a 200. E dá a ideia de que pode vir mais. E o K100 FTSE. 1% de alta. Não anulou o padrão de ontem. Está seguro ali no 61,8. Vamos ver como é que o mercado vai trabalhar. DAX. Brigou bonito aqui na resistência. Vamos ver se amanhã aciona. CAX. 0,89. Foi lá. Abriu em gap. Fechou. Logo abaixo. Segura ali na média de 20. Xangai Compos. 0,50 de queda. Tem que ficar de olho aqui. Se não perdeu o 28,60. Índice emergente. 1,32. Fechou acima da resistência. Porém é um doji. Não passa muita confiança. DXY. Perdeu ali. Voltou para dentro da LTB. Então vamos ver agora se o mercado acompanha. Mas tem que ficar de olho que não fechou abaixo desse fundo aqui. Beleza? Crude WTI. Está indo. Próximo óbvio. 37,82. Crude tipo Brent. Está ali na região da Fibo. E tem essa LTB ali para bater. O ouro. 0,12. De alta. E nós temos ali... Não doji. Nada demais. Beleza? Ok. Vamos falar agora dos investidores. Estrangeiro ontem vendeu mais 3 mil contratos. Está com 17 mil. Institucional comprou 3 mil contratos. No mercado à vista. Gringo está vendido em 8.778 milhões. E no dólar nós temos aqui qual a movimentação. Gringo comprado em 56. Vendeu ontem. Institucional vendeu também. E é isso aí. Beleza? Agora vamos falar dos pedidos aqui do Telegram. Cadê? Ok. Deixa eu olhar aqui agora os pedidos do Telegram. Será que teve mais pedidos? Está aqui. Beleza. Deixa eu pegar aqui para poder começar a falar. Ok. Começando o pedido do Afonso. ABCB4. ABCB4. Afonso. ABCB4. Ela veio aqui bater essa região de suporte. Não perdeu. Essa região não perdeu. Voltou. Está na média. Até o momento é voo de galinha. Pode ser aqui um PC de venda. Caso ela perca essa mínima manhã. E está em cima do 38.2 do movimento. Até 13.54 é correção. Acima disso daqui ela tem alvo aqui em 14.55. Amar 3. Está na região de FIBO ali. Mesmo esquema. Se nós projetarmos com base no movimento anterior. Nós temos essa situação aqui. Passou aqui no 61.8 e segurou. Então o volume hoje foi bem fraco. BMG B4. BMG B4. Continua abaixo da 9. Acionou 9.2 de venda hoje. BRSR6. Banri Sul. Tem aqui um pivôzinho se preparando. Mas o volume está muito fraco. Muito fraco mesmo. Dá a ideia de que isso aqui... Acionou o PC de venda na verdade. Acionou quando perdeu aqui. O stop está acima da 20. O volume está muito fraco. Mostrando que é o ambiente corretivo. Eco rodovia nós já falamos. EVEN 3. Está na média de 20. O volume está na média. O OBV está ali na média de 9. É aquilo. Se passar daí. 6.53. É até aí onde pode ir a correção. Acima disso dá a ideia de simetria em V em 7.41. Login 3. Doji. Acionou o 9.4 de venda. Acionou o PC de venda. Ponto. Miau. Acionou o PC de venda. Virou a média para baixo. O volume mais... Levemente na média. E Viva. Está no 61.8. Esse aqui é o clássico exemplo de até aqui a correção. Está lá. Está no 61.8. 13.57. Fechou acima. Até o momento mostra que é correção. Se passar daqui. Ou seja. Se rompe essa máxima aqui amanhã. Projeta aqui em cima 19.46. Só que como o volume está mais fraco. Dá a ideia de que isso aqui é correção. Então dá a impressão de que o mercado vai parar por aqui mesmo. Vamos esperar para ver. Está aí 11. Está aí 11. Deixa eu apagar tudo aqui. Está aí 11. Bateu na 200 centíl. Tem divergência aqui? Tem. Tem divergência. Ficar de olho aqui para um eventual topo triplo. Beleza? O BV para baixo. O volume mais fraco nessa região de resistência. E a RBR nós já falamos. É NAT 3. Está quase lá 200. Deixou um dark cloud cover. Foi fora da banda. Fechou dentro da banda. Volume bem alto. O BV imbicou para baixo. Ficar de olho aí que pode vir um ambiente corretivo. Ela passou dessa região aqui. O alvo seria 200 ou SLTB aqui. E quem pegou ficou a 2% ali da 200. SMTO. São Martinho. Rompeu. Fez um breakout aqui. Um power breakout. Na hora que a 21 encostou. Explodiu. Com acréscimo de volume e tudo mais. Dá a ideia de que vai andar. Dá a ideia de que vai andar. Ela teve esse primeiro pivô aqui. Que continua válido. Corrigir em cima da cabeça do pivô. Alvo 22,85. Beleza? JBS e Vale. Já falamos. Sequia. Cinquia. Corrigindo a cabeça do pivô. Está ali em uma junção de médias absurda. Volume alto. A BV para cima. É aquilo. Dá a ideia de que vai voltar a subir. Se romper de fato aqui. Largar as médias para trás. Dá todo o jeitão de que vai andar. Principalmente se for com uma barra elefante bonita. BID 4. Veio na LTB. Rompeu. Voltou. Que andou feio hoje. Volume muito forte. A BV bem virada para baixo. Se perder essa mínima amanhã vai ficar feio. Vai ficar feio aqui o caso da BID. Então bem feio o caso da BID. E se perder essa mínima aqui. É aí que fica feio mesmo. Porque ela aciona um pivôzaço de venda. Ela aciona um pivôzão de venda. Então já deixar aqui no gatilho as duas. Maravilha. CEMIG. CEMIG. Continua na média. Tem que explodir para um dos lados. Virou a média para baixo. Virou a média para cima. Já tinha acionado 9.1 aqui. Aqui nós temos um Q. Virou para cima. 9.1. Virou para cima. Virou para baixo. Virou para cima. 9.4. Virou para baixo. Virou para cima. Está na LTA aqui. Que agora serve como resistência. Se passar daqui deve andar. Beleza? LRAN já falamos. Multi3 agora multiplan. Bateu na resistência. Voltou. Deixou um long lag do G. Volume bem alto. A BV subiu bem. Então da ideia de que o ativo pode continuar subindo. Veremos aí nos próximos dias. E aquilo. Se nós formos estudar todo o movimento anterior. Nós temos aqui. Que toque preciso. Exatamente no 61.8. Exatamente. Se amanhã nos próximos dias vier a baixa. Vai ficar esquisito para caramba esse papel. E JHSF por fim. JHSF também. Bateu 61.8. Deixou uma estrela cadente. Volume alto. A BV para cima. Poluciana. Onde é que foi o volume alto? Está lá. Volume alto foi na barra de alta. O que corrobora com o movimento autista. Só que bateu no 61.8. E ficou bonitão. Até bate a curiosidade. Deixa eu olhar no 15 minutos aqui. Onde foi as maiores barras. Foi nos de alta mesmo. Está aqui. Bateu lá. Aí fez esse topinho duplo aqui. E veio. Beleza? Está no 61.8. Até aqui era a correção. Acima disso. Dá a ideia de que vai ser uma simetria em V. Se segurar por aqui. Tem espaço para descer um pouquinho mais. Beleza? Pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desejo a vocês uma excelente noite. Que o Papai do Céu possa providenciar para você uma excelente noite. Que amanhã seja um dia abençoado a todos nós. Fiquem com Deus. Que realmente amanhã possamos ter um dia próspero. Muito lucrativo. Tanto em termos financeiros. Quanto de vida. E tudo mais. Um forte abraço a todos. Fiquem com Deus. Valeu.